E é completamente compatível desenvolvimento, evolução, inovação, tecnologia com preservação ambiental e sustentabilidade. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. É exatamente isso. Nós estamos aqui utilizando dinheiro que todos pagam na conta de luz, na iluminação pública, para criar, incentivar usinas de produção de energia limpa, renovável, não limitada, como é, por exemplo, a água, que a gente sabe que tem toda a sua racionalidade. No caso da energia solar, ela é renovável, indefinidamente, que não gera nenhum tipo de resíduo poluidor no meio ambiente. E aí o fato da gente deixar também o solo, não impermeabilizar o solo, tem esse ponto ambiental importante, então não vai ter nenhuma impermeabilização, pelo contrário, e que vai permitir com que a cidade, num payback, num retorno muito rápido, já passe a economizar um valor muito significativo e, dentro dos 30 anos, 140 milhões de reais.